Posso orar por você? Provérbios capítulo 23, versículo 18 diz, deveras haverá bom futuro pra você e a tua esperança não será frustrada. Nós estamos sempre preocupados com o nosso futuro, futuro dos nossos filhos, futuro da nossa empresa, futuro do nosso casamento, não é verdade? Porém, o que podemos mudar em relação a isso? Nada, mas tem alguém que já está lá no futuro e pode transformar, sabe quem é? O Senhor, pois o amanhã pertence a Deus. Por isso, aquilo que eu e você não podemos mudar, devemos colocar nas mãos de Deus, que Ele sim vai fazer por nós o que nós não podemos fazer. Eu quero orar por você que anda ansioso, preocupado com o seu futuro, pois eu creio que o seu futuro vai ser uma benção. Pai amado, Deus querido, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, eu entro aqui agora em oração por essa pessoa que está preocupada com os seus filhos, com o futuro dos seus filhos e quero colocar eles nas tuas mãos. Eu quero orar por essa pessoa que está preocupada com o futuro do seu casamento, que talvez está abalado por alguns problemas e eu quero colocar esse casal, esse cônjuge nas mãos do Senhor, pedir ao Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Essa causa na justiça, esse veredito, meu pai, essa questão desta empresa, deste trabalho, Senhor, seja lá o que for, que está tirando a paz ou preocupando, nós queremos descansar no Senhor e colocar nas mãos do Senhor, porque sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer, pois a tua palavra diz que aquele que confia no Senhor deveras terá um bom futuro e a esperança não vai ser frustrada. Senhor, nós confiamos que já deu tudo certo e você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? O teu futuro vai ser grande. Mas antes de você sair desse vídeo, clica aqui, eu gostei, isso é importante pra mim e eu gostaria que você enviasse essa oração. E todos os dias nós vamos estar aqui orando, por isso nos siga pra receber todos os dias uma oração para abençoar sua casa, sua vida e o seu futuro. Que Deus abençoe você grandemente. Ah, escreve aqui no comentário, o meu futuro está nas mãos de Deus. Deus te abençoe.